Soneto, Filhos de Abraão Terras antigas, almas em conflito, Inúmeras histórias enlaçadas, Gritos de dor ecoam no infinito, Ó ruína, nações dilaceradas! Em meio a esses escombros ao granito, Muitas famílias, ó, desintegradas, Tantas conquistas jazem fragmentadas, O bem não se faz mais que o mero mito. Fênix da paz que te erga sobre as cinzas, Para quem, além do rio Jordão, Encontrem o seu fim as ojerizas. E que um dia os filhos de Abraão, Ouvidando e perdoando tais feridas, Reconheçam se irmãos de fato são.